Homem-Aranha especial do 11 de setembro foi publicado aqui em setembro de 2002 pela Panini, um ano depois dos atentados. E assim, eu considero isso um formatinho em comparação com aquele formatão derivado da linha Ultimate que a Panini lançava na época. Isso aqui é quase o tamanho do formato americano, mas em comparação com aquelas revistonas, era o formatinho da época. E essa edição traz aquele especial americano mostrando a reação do Homem-Aranha aos atentados, aos prédios caindo e tal. O escritor Straczynski que escrevia histórias do Homem-Aranha na época e tem os desenhos do Romita Júnior que estão bem legais nessa edição. E acho que vale pelos desenhos, porque não vai ter muita história. Vai chegar o Homem-Aranha assim, ele vendo os prédios, olhando a destruição e tentando ajudar as pessoas e tal. Vai mostrar outros heróis da Marvel, tipo Coisa, o Demolidor ajudando. Depois aqui vai ter o Cíclope também ajudando a remover uma viga, resgatar as pessoas e tal. História normal assim, retratando a reação da época ao atentado. O que ficou mais tosco mesmo é essa página aqui que mostra os vilões lamentando. O Wilson Fisk se até entende porque é um vilão da cidade de Nova York. Tudo teria reação nele. Mas o Magneto que já fez várias catástrofes. E principalmente essa parte aqui do destino chorando ficou muito tosca. Mesmo na época todo mundo zoou essa parte, não fazia o menor sentido. Mas depois a história já vai mais para retratar os bombeiros policiais. Na época a Marvel até lançou uns especiais sobre esses profissionais. Dizendo que são os verdadeiros heróis. Aqui também tem umas reações de religiosos americanos dizendo que isso era castigo de Deus. E religiosos árabes falando que os Estados Unidos mereceram e tal. E assim, 2001 já é razoavelmente antigo. Você vê as TVs da época ainda eram uns tubões e tal. E depois assim, o Homem-Aranha ainda ajudando outras vítimas e tal. Essa cena lembra bastante uma cena do jogo do Homem-Aranha do Playstation 4. Quando ele está resgatando o que iria se tornar o novo Homem-Aranha. Aqui a propaganda das revistas da Panini da época, que eram todos os formatões e tal. Já com a nova fase do Capitão América que vai ter um preview aqui no final dessa edição. que é também ligada meio à reação a esses atentados aqui. Essa fase nova do Capitão América, ela tem o escritor L. Rieber. E principalmente chamava a atenção os desenhos do Cassadre. Que era assim bem realista. Na época a gente ainda não tinha visto o Capitão América desenhada desse jeito. Então a gente ficava babando em cima desses desenhos. Também esse preview não vai ter nenhuma história desenvolvida. Só o Capitão América conversando com um cara que está revoltado com os atentados. Falando, não, não. E ele falou, não, guarda essa raiva para a gente descontar nos nossos inimigos e tal. Então assim, essa edição assim, a história não tem tanto no preview quanto na minha ganha. É mais exposição assim, mas eu acho que tanto os desenhos do Romita quanto esse preview do Cassadre é sempre legal de apreciar a arte. Então eu acho uma edição bacana de ter na coleção.